oi também tudo bem é possível subir jogando com a tela presa não quer dizer é até certo ponto mas você tá escolhendo se limitar jogando estava preso todo mundo joga ela presa é limitado porque tá escolhendo se limitar não gosto de não gosto não sou fã blackpink é que tem aquela as if it's your last eu gosto de esse fit your last e gosto de bombayá acho divertida mas não não ligo muito pra que eu sou muito fã de kpop tá sendo bem sincero tem umas músicas que eu curto muito mas eu não sou fã de nenhuma banda específica de vários bts de mim sei lá não conheço tão afundo assim eu gostava de 21 real eu conhecia as meninas eu curtia mas só o script chega perto disso aqui chega e aí é e esse pode é um pego em algo sendo arrobado e aí ah o caramba andando eu posso Um aliado foi eliminado Os corações batem em mismos O bot meio que acabou a lane, né? Obrigado, TF Meu auxílio emergencial é seu Deu ruim em algum lugar, hein? Vi gente morrendo Mas não foi o Kha'Zix Ah, foi o Jace Acho que o Jace tá feedando Não, tudo bem Nossa comp é ruim Não, nossa comp é boa Mas é ruim É boa, mas é ruim Ele tá sendo campado Ah, esse cara é aquele Mono Elize Que a gente jogou ontem Ele é muito bom de Elize E ele só ganka mesmo o jogo inteiro Que é o que Elize faz, mano Nossa comp é boa Se o Kha'Zix fica giga Legal, acho que eu vou a wave inteira pra tentar matar Show de bola Boa Go Kha'Zix Fica giga, meu filho Descarregue Tá vendo? Muito melhor que ele dali Moleco vem e mata Não tem risco de errar nada Não tem skill shot Isso sim que é campeão Ah, pegamos duas barricadinhas Solo Tô feliz Ah, eu quero fazer uma build muito tosca Eu quero fazer tipo Morello, Liandres, Rylas Eu quero fazer uma coisa tosca assim mesmo Void Ele vira, hein? Dá pra virar Ah, não dá não Isso aí tá vendo protobelt Eu nunca vi isso aí de protobelt Mas faz sentido Ó, um gelinho Isso aí E Descazix Será que é bom levar a torre Ou é melhor a gente ficar matando eles Acho que abrir o mapa é bom pro Kha'Zix Eles só tem que tomar cuidado ainda Porque se ele toma um stun da Elise Acho que ele só morre Se ele dá face check nela O pobre Jason Ele não vai conseguir jogar bot Eu acho Vamos lá, vamos lá Vamos tentar não morrer pro chat Cadê meu Vakan? Tô com medo Fica comigo Me dá mão pra eu fugir dessa terrível escuridão Eles têm Aralto, né? Não sei se a gente deveria estar aqui Bom, bot ia cair anyway Então não é o fim do mundo Já que saiu daqui Eu posso levar essa torre agora O moleque só serve pra levar a torre Eu vejo uma torre sozinha Eu já tô nela já Tem uma coisa que esse champion faz É levar a torre Infelizmente é meio que só essa coisa Também Ah, mentira Não é só essa coisa Que isso? Tá bom Então Temos A few options Se eles forem pro Dragon Talvez dê pra levar isso daqui Eu vou meter o louco, cara Rezar pra eles estarem indo contestar Dragon Ué? O que? Hã? Hã? Eu errei Eu errei Eu errei o timing Ou eu errei A torre Confuso Ai Gol, Kha'Zix Amo, Kha'Zix Mandei ele dali Ai como é bom ser carregado Não que esse jogo já tenha acabado Mas Nós estamos sendo bem carregados E eu não tenho Nenhuma Objeção Tá vendo Isso que é um suporte Pro player legal Não tá me xingando Porque eu não tô na minha role Tá tipo Se divertindo comigo Tão me dando risada Junto Do jogo Isso que é Gente da hora Posso falar Eu seria muito amigo Do Maynard Cara, gente boa Aparentemente E melhor trash do Brasil Nossa Pobre Lux Acabaram com a vida Da Pobre Lux Em defesa Ganes Bati na sua torre Terminar meu morelo Porque eles tem cura O Swain A Senna É cura Foi onde? Olha isso Maravilhoso Um boneco Que dá Hitkill Sem risco de errar nada Amo O motivo pelo qual a gente banha o Recarim, né? Porque... Eita! Oxe! Gastou o Flash, parabéns. Porque o Recarim também não tem como errar nada, ele só te mata. Ah, mas se ele errar o ult, não interessa. Não tem nem como errar o ult do Recarim, acho que eu nunca vi um Recarim errando o ult. Porque toma... Todos... Todos que passam nos fantasmas, acho que toma... Fear. O Jace foi o herói do povo brasileiro ali, cara. Ele se matou pra sairmos vivos, ele foi o Gandalf. Acho que nem dá pra errar o ult do Recarim. Real, porque o Fantasma acho que dá fira em todo mundo que passa. Ai meu Deus, os pobres Ziggs vai tankar isso aqui. Que misericórdia. Eu vou gastar meu ult, não. Caramba, o boneco até parece bom quando não tem Quarta Cura. Ah, por que o Guaralto virou as costas? Que burro. Coitados, não tem muito o que eles possam fazer nesse jogo. É um daqueles cenários que, tipo... Tudo bem, a gente foi super carregado no bot, mas... Se o jogo fosse normal, eles não teriam nada pra chegar em mim. E ia ser muito fácil jogar. Sei lá, Morelo e Void. Deus que me perdoe. Vai ser o True Damage, a build de azul aqui. Deu dano ali, hein? Vai ser mais��. É isso aí. E aí E aí E aí O Legenda Adriana Zanotto